Ele vai voltar Nós temos um lugar especial pra ele Eu sempre volto Nosso sonho estava prestes a começar William e Hilli a franquear Abrir animatronics e sem mais Tudo isso é demais Mas tudo se oscureceu quando meu filho morreu Marco seu idiota O que você fez? Colocou seu irmão naquele urso A morte dele nunca aceitei Eu vou trazê-lo de volta a todo custo Henry saia de vez pra ser com os baby Roupas afinadas são timings agora Filha eu tentei te proteger também Mas você também foi morta Eu não sei mais o que fazer A minha volta só tem morte Se não posso ter os meus filhos comigo Ninguém pode Cada assassinato Eu tentei ver o meu lado Eu não perdi pouco, me sinto atemor Tudo que eu perdi é luxo Cada criança que matei Uma eu perdi Cada vida que eu tirei Confesso que Eu inicio a lenda Agora Ele sempre volta De restaurante em restaurante Eu vou Henry ninguém mais liga pra sua companhia Crianças que matem A história vem e se repete com um vato Que foi mordido em 87 Que roubou o traje dourado William Que cometeu o assassinato William E cada novo restaurante Que fica mais desgraçado Quem é que o estraga É sempre William A franquia valiu Me manovar abril O meu filho me procura só pela verdade Você buscou esse emprego Sei que não pelo dinheiro Meu filho Você estava morto de saudades Eu vim terminar meu serviço Desmonto os bonecos com almas imundas Não pode me atacar Nem me machucar Nem me... Alguém me ajuda Cada assassinato Tentei ver o meu lado Eu não perdi Foco e sinto a temor Tudo que eu vejo era roxo Cada criança que matei O mais eu perdi Cada vida que eu tirei Confesso que ri Eu inicio a lenda Agora Ele sempre volta Trinta anos passaram E eu fiquei aqui Lugar abandonado Só restava a mim Mas vai ser reaberto Isso é o que eu mais quero Pois quem chega perto Vai conhecer o meu inferno Eu não sabia que faltaria Meu filho nunca vai te desistir Agora sem desculpas Nenhum robô Só em você aqui O incêndio se inicia Não posso sair Com você daqui Vem humildade Carbonizar Eu vou voltar Eu faço assassinato Tentei ver o meu lado Eu não perdi Foco e sinto a temor Tudo que eu vejo era roxo Cada criança que matei O mais eu perdi Cada vida que eu tirei Confesso que ri Eu inicio a lenda Agora Ele sempre volta Não acima Oh, Eu eu perdi Eu eu sigo Se eu deem Eu sei E o mês Eu confesso que te deem Não acima Explosivo a Data Obrigado.